Ei, Vanus! Acho que finalmente estamos no final, né? Será que eu vou poder voltar para a Riviera? Vou lá conversar com a Gabriele e com a Anin. E aí, Gabriele, tudo bom? Como é que você está? A Guilherme está pronta para fazer a nossa parte para esse esforço. Eu só queria que eu tenha tanto confiança como o Vanus Galerion. Estamos enfrentando algumas avançadas aqui, você sabe? É, o Vanus disse que você ia me explicar, ó, todo o plano. O Molag Bal está usando táticas similares ao que nós enfrentamos no chasm. Entendi. Tá bom? E por que a gente não manda uma força completa para isso? Tá bom? Beleza, Gabriele. Obrigado. E aí, Hanin, tudo bom? Como é que você está? A Guilherme está pronta. Não, sei que vocês não vão falar comigo. Eu fico muito feliz, viu? Me explica como é que vocês vão fazer o Vanus e disse que você ia me explicar. Uma distração, como é que foi. Enquanto eles mantêm o inimigo ocupado, você entra e abre o labyrinth. Assim que você esclarece um caminho, os soldados de defesa vão cair atrás de você para manter a linha. Então, posso esperar que vocês vão me ajudar enquanto eu estiver lá dentro. E você está disposto a me acompanhar? E você está disposto a me acompanhar? E por que você está disposto a me acompanhar? E por nossos amigos e alíos que estão caindo em cima. Tá bom, meu querido. Conversar com o Cadwell, né? Se eu posso escolher alguém, eu acho que eu escolheria o Cadwell. Mas o que o Darian quer? Deixa eu ver. Darian, quer conversar comigo? Você nunca percebeu o que você estava disposto a fazer algo importante? Eu também. Mas isso, isso pode vir perto disso. Nós paramos o avião de melda e salvamos as pessoas de Tamriel? Quem quer que você tenha lembrado por isso? Mas eu prefiro o Cadwell, ele já conhece tudo aqui. Eu vou convidar ele para ir comigo, viu? Sr. Cadwell. O tempo que você chegou aqui, velho. O exercício é tudo bem e bom. Mas se eu manter isso em casa, eu vou pegar sua mão. Tá bom, então você me acompanha no ataque inicial. Tá bom. Ok, Cadwell. Tá certo. E aí, rei, tudo bom? Você quer falar comigo a última palavra? Vamos lá. Selecionei, selecionei o Cadwell. Eu estou pronto. Tá bom. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Perfeito. Perfeito. Perfeito, entendi. Tá certo, rei. Tá certo, rei. Selecionei, selecionei, por isso. Mas como é que é isso? Eu acho que tem bastante possibilidade, hein, Cerca, do El. Vamos indo, Cerca, do El. Tem vários guerreiros aqui. Tem vários guerreiros aqui. O que é isso? É, parece que já tem um demônio lá. Vamos atacar ele. Tá atacando uma maga. Vamos, Cerca, do El. Me ajude. Boa, Cerca, do El. Obrigado pela ajuda. Tem vários inimigos por aqui. Ela dá um jeito sozinha. Aqui tem três. Hã? O que foi? O senhor está me dando o que, Cerca, do El? Um bastão. Bastão para eu poder usar magia. Tá bem, vamos tentar ele agora. Ver como é que funciona aqui. Olha, eu posso usar toda essa magia que eu aprendi aqui nesse mundo. Obrigado, Cerca, do El. Mas aí eu posso mudar também aqui e usar a minha arma. Ah, ficou bem melhor, hein, Cerca, do El. Mas eu acho que eu... Eita, caramba. Olha lá. Matar todos vocês. Seus malditos. Morram. Ai, meu Deus. Tem um monstrão. Não tinha visto. Calma, Cerca, do El. Vou ajudar você. Morre. Agora tem mais alguns seres aqui. Precisamos prosseguir. Esse caminho aqui, né, Cerca, do El? Vamos continuar indo. Eu acho que não era por aqui, não. Enganei o local. Tem uma mochila aqui? Não tem nada nessa mochila. Vem, deixa eu voltar. Talvez por aqui? Pelo canto. Morre, maldito. Não, há muitos. Agora que eu aprendi... Ao usar mais da minha magia... Vão ver... Os malditos. Tentar vir por aqui, Cerca, do El. Ó. Morram todos. Tô chegando já. Mais um ser aqui. Toma tudo. Toma todos aqui. Tamo chegando aí, Cerca, do El. Vamos, vamos libertá-la. Toma tudo. Você acha que você vai me vencer? Morre. Bem a tempo. E agora, Cerca, do El, aqui? Vamos pra cá. Vou entrar aqui, hein. Ah, será que tem... Consegui, fechei. Achei que eu tinha que entrar. E esse monstro voltou. Vamos aqui terminar com isso. Vamos pra cá, Cerca, do El. Me siga. Que isso. Vanos. Ótimo. Ótimo. Tá bem, Vanos. Tá bem, Vanos? Valeu encontrá-lo. Tá bem. Obrigado. Vou ver o que que vai dar. Vamos ver o que é que vai dar aqui. Tá bem, Vanos. Valeu. Oi, Gabriele. Esse quarto é tão grande. Eu nunca esperava que o Prince fosse muito de uma leitura. Mas todos esses livros... Imagina a criação de conhecimento que eles contêm. Eu poderia gastar anos aqui. E o que é que está acontecendo aqui, exatamente? A porta do outro lado não vai fugir. E nós ainda não temos conseguido descobrir o mecanismo. Tá, e como é que eu posso ajudar? Tá bom. Vou ver o que eu acho, hein, Gabriele. Cercado, El me deixou na mão. Aqui parece que tem alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo pular aqui. Consegui. Deixa eu ver. Ah, interessante, hein? É uma coisa importante. Parece que tem alguma coisa aqui embaixo também. Vamos ver. Um livro? Segredo está nos braseiros azuis? Ah, deve ser esse braseiro azul aqui. O que será que acontece? Aqui é outra chama? Posso usar? Posso usar, olha. O que eu tenho que fazer aqui? Tudo muito complicado. Não tem ideia. Ah, eu tenho que passar por essa porta. Agora, como é que eu vou passar por esta porta? Deve ser com as chamas azuis. Será que eu tenho que tocar em todas as chamas? Descobrir onde é que elas estão. Exato? Exato. 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 Tchau. Como será? Claramente isso é um quebra-cabeça Descobri como utilizá-lo Pra eu poder sair aqui Deixa eu dar uma olhada por aqui Ver se eu acho mais alguma coisa O que é aquilo lá? Parece Parece que eu preciso Colocar uma chama lá azul Será? Vou tentar Ah! Vai lá! Fogo! Ouvi um barulho Acendeu Parece que eu liguei alguma coisa Será que tem mais algum lugar que eu devo ir? Vem, consegui fazer uma parte Onde será que tá o resto? Será que tem outro lugar? Vem, tá ligado Deixa eu pensar Deixa eu ficar aqui e pensar um pouco Deve ter alguma outra coisa aqui pela livraria Deixa eu procurar Não, parece que lá tem Olha, parece que lá também é um lugar pra Será que é lá? Deixa eu ver De seu poder De seu poder chamas Vai Um outro barulho fez Será que eu consegui? Vou lá ver É bem complicado É bem complicado Isso aqui passa desapercebido Parece que ainda não Ai, não consigo pular aqui, caramba Deixa eu ver Deixa eu ver se consigo passar pela porta Acho que ainda não Deve ter mais algum lugar, talvez Não Deixa eu pensar Talvez tenha alguma coisa por aqui, né? Eu não olhei Talvez lá É, lá mesmo Vamos Chamas De seus poderes Acho que foi o último Ah Acho que ainda não Deus do céu O que que falta? Deixa eu pensar Só pode ser isso São quatro É isso mesmo São quatro Deve ter mais um por aqui Um em cada Talvez lá no fundo Um em cada posição Um em cada perto desse braseiro aqui É Acho que é isso mesmo Vamos lá Vai Será que eu consegui? Ah, acho que eu consegui Vamos lá ver se o portão da biblioteca abriu Que maldição Que enigma Ele é muito inteligente Esse príncipe daédrico Vamos lá Vamos lá agora, né? Labirinto Espero que eu consiga passar Meu Deus, como tá escuro Ai, monstros Ah, não é aqui Tem muito livro aqui, cara Tudo escuro Um monte de livro Será que pra cá tem? Aqui tem algum bicho aqui Aqui tem alguma descida Livros e livros Queria tanto Conseguir enxergar alguma coisa Ah, será que aqui Onde tem esses marcos de luz É o caminho que eu tenho que seguir? Pelos deuses Aqui, aqui Luz Deve ser pra cá Morre Tá no escuro É difícil Pra cá Talvez Cá Será? Acho que consegui Você tava junto comigo O tempo todo Nem te vi, Gabriele Consegui Foi mais rápido Que eu imaginava Mas foi difícil Vamos atravessar aqui E agora, Gabriele Ah, espero também Que todos estejam bem Eu tô pronto, hein Quando você tiver Tá bem Tá bem Tá bem Tá bem Tô com um pouco de medo Não vou mentir pra você As estátuas aqui Meio estranhas Tem que ter uma forma Para sair daqui Espera um momento Uma coisa Tá bem Eu vou ver Quando eu estou Criando Aqui eles Vem Eu vou Eu salvo você Mais monstros Vamos Vamos Também acho Vamos Vamos Encontrar uma saída Gabriele Pode deixar Pode deixar Nós vamos Segurá-los Apareceu aí Uma pessoa Pra me ajudar Deve ter sido Enviada pelos Deuses Conseguiu Conseguiu, Gabriele Tá vindo mais Vamos, vamos, vamos Chegamos cercados Realmente Vanos Você também Pra que Vocês usaram Portal Que nem avisaram Nós Fala Vanos Ele é incrível mesmo Vanos As portas As portas Fecharam Só eu e Gabriela Conseguimos Ir tão longe O que aconteceu Vamos acabar Acabar logo com isso Vai Vai Tá bem E rápido Estranho aqui O que é isso Ah, seres Malditos Malditos Vão morrer É É um monstrão Morre Vamos até aqui o portal Deve ser pra cá Será que Meu Deus Tem um monstrão Aqui Demônio Vai sentir Minha lâmina Você acha que Você vai fazer isso Ih Tomei uma rabada Meu Deus Você não vai fazer isso Comigo não Eu vou conseguir Fugir de você Toma Matei Eu tenho esperado Um tempo muito longo Para esse momento Você tem feito Bem, meu filho E aí Guardiã Eu sempre achei Que você era Gabriela Mas Vocês só são Parecidas Mesmo no face Ofereço E O que você Está fazendo Aqui Você é mais que uma Simples guardiã Tenho certeza Por que você não ajudou A gente Antes Ah, então Você me usou Para isso, né É verdade Cada escolha Fui eu mesmo O que fiz E o que eu tenho Que fazer agora Eu espero que isso Não seja uma passagem Só de ida Eu queria perguntar Algumas coisas Para você O que vai acontecer Com o exército Quando eu entrar no vórtice Mas se eu destruir o vórtice Eles vão morrer Eu vou morrer Tá bem Foi um prazer Trabalhar com você Eu me vou Agora Lá vamos nós O que é isso É uma âncora Aqui Será que eu vou conseguir Pelos deuses Meridia Meridia Guardiã Você é Meridia O príncipe O príncipe Necessará Deixar Deixar Que isso Para me Vem Nós temos O que é isso Para discutir Você parece surpreendido Mordo Não 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 Suspeitei Quem era você Você fingiu Então Ser a guardia Das terras E por que Você precisa Da minha ajuda Bem Parece que tudo isso é um jogo pra você, né? A realidade é um jogo, mortal Learn to play Or resign yourself to becoming One of the pieces that is meant to be Sacrificado Bem É a vida, né? Às vezes a gente é ousado Tudo bem Ai, pelos deuses Tá todo mundo aqui Vanos Rei Vamos finalizar logo isso Vamos, Miridia E o que eu tenho que fazer? O Lord of Brutality Usa âncores dark To bind this vortex We must destroy all three Before the power of Miridia's light Is unleashed E o que vai acontecer Quando nós destruirmos A última âncora Tá bem Vamos lá então, né? É Me dê um momento Eu vou me despedir Dos meus amigos Gente Pô, foi tão legal Passar todo esse tempo Aqui com vocês Eu sempre quis voltar Pra minha terra Mas Infelizmente Não deu muito certo, né? Eu tô aqui Eu espero que agora Quando eu termine isso A gente possa Eu possa voltar Pro meu lar, né? Pro meu lar, né? Obrigado Eu souber Eu souber Eu souber